Olha, sua família merece mais do que você tem dado pra ela. É verdade. Imagina seus filhos brincando num ambiente super agradável e tranquilo como esse daqui. Olha que gostoso. Você chegar no final de semana e ter uma piscina bonita como essa que tá aqui atrás de mim pra você curtir e descansar. Sem contar que aqui dentro você tem uma creche exclusiva pra você que tem criança pequena. É uma área totalmente fechada, um condomínio com sete apartamentos, tá? Esses aqui já estão prontos e tem outros que estão em construção. Se chama Projeto 2001 e o que eu vou vender pra você agora são os apartamentos que estão em construção no prédio que está sendo construído. Aliás, com obras em ritmo acelerado e o primeiro prédio com entrega prevista pra 18 meses. Nesse prédio você tem o quê? Tem toda essa infraestrutura gostosa que eu falei. Você tem um apartamento, não é gigante, mas é um apartamento bem dividido, bem distribuído com dois quartos e uma sala com varanda. Olha só que gostoso. E tem um preço muito especial por esse apartamento, tá? É simples. Você vai pegar o seu aluguel e vai jogar no lixo porque cada dia dá mais raiva da gente pagar aluguel. Aqui você foge disso. Por quê? Você vai pagar 140 parcelas de 6 milhões e 720 mil cruzeiros corrigidos pela IGPM. São 140 parcelas nesse valor que eu te dei e nada mais. Isso é direto com a construtora. Você não precisa de comprovação de renda. Gente, é super fácil. A gente tem que pagar por uma coisa que vai ser nossa. E aqui, o Projeto 2001 vai ser seu. Você vai morar aqui, tá? Esse é um empreendimento em incorporação e construção Francisco Alves e as vendas são feitas pela Cacef. É super fácil. Eles estão de plantão. Você pode procurá-los na Estrada de Itapecerica 720 e conversar com um corretor que vai estar muito bem disposto para te atender. Qualquer dúvida, tem telefone para você. 511-7505 e tem outro. 511-2289. É só ligar, pedir maiores informações e correr para morar num lugar gostoso. Projeto 2001 em Santo Amaro, pertinho de você.